Depois das chuvas, as borboletas emergem de seus casulos em grandes quantidades. Assim que suas asas secam, elas alçam voo. Seu objetivo é encontrar um parceiro para acasalar. Pode haver milhares delas por perto, mas a folhagem é tão densa que é difícil se encontrarem. Mas elas encontraram uma solução incrível. Elas sobem os rios e viajam até terras mais altas. O topo sem árvores do Monte Mabu. Aqui em cima, livres das restrições da floresta, elas iniciam um balé aéreo. Agora, as borboletas têm todo o espaço de que precisam para seu cortejo acrobático. A estratégia do macho é simples. Voar mais alto e mais rápido que seus rivais. E talvez assim consiga uma fêmea virgem. Esta espetacular aglomeração, jamais vista por nenhum ser humano até agora, acontece somente durante meia hora a cada manhã e por apenas algumas semanas do ano. E talvez assim consiga uma fêmea virgem.